Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. O ácido sulfúrico é um dos ácidos mais utilizados na indústria química. Uma amostra contendo 200 gramas de H2SO4 puro, ela contém um número total de quantos átomos? Bom, a gente vai primeiro aqui calcular o número de mols que a gente vai ter do ácido sulfúrico, ou o número de moléculas que a gente tem do ácido sulfúrico, e a partir daí a gente pode calcular o número de átomos total que a gente tem. Por exemplo, no caso do ácido sulfúrico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a massa molar dele, não só no caso dele, né? Como aqui foi passado para a gente uma massa de 200 gramas, a gente precisa calcular a massa molar da nossa molécula. O ácido sulfúrico tem átomos de hidrogênio, enxofre e oxigênio dentro da sua molécula. A massa do hidrogênio é 1, a do enxofre é 32 e a do oxigênio é 16. Essas massas você encontra na tabela periódica dos elementos químicos. E você vai multiplicar elas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparece dentro da molécula do ácido sulfúrico. O hidrogênio, por exemplo, aparece duas vezes. O enxofre, que não tem nada na frente dele, aparece uma única vez e o oxigênio aparece quatro vezes dentro da molécula. Então você vai multiplicar 1 vezes 2 para o hidrogênio, para o enxofre 32 vezes 1 e para o oxigênio 16 vezes 4. No total vamos ter aqui 2, 32 e 64. Somando essas massas, a gente vai ter a massa molar do ácido sulfúrico, que é de 98 gramas por mol. A gente sabe também que a cada um mol de moléculas, ou um mol de átomos, a gente tem uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, sejam elas moléculas ou átomos. Aqui então a gente vai trabalhar para o ácido sulfúrico. Eu sei que eu tenho 98 gramas de H2SO4 e H2SO4 é uma molécula. Isso eu tenho em 1 mol de ácido sulfúrico. Em 1 mol a gente sabe que temos 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, neste caso, né? Moléculas de H2SO4. Aí vem a pergunta para a gente, né? Se a gente tiver uma massa não de 98, mas de 200 gramas de H2SO4, qual vai ser o número de moléculas que a gente vai ter? Professor, por que não procurou o número de mols? Porque a gente não quer saber bem o número de mols, tá? A gente quer saber o número de átomos. Eu poderia sim ter descoberto o número de mols e, através dele, ir atrás do número de átomos. Mas eu prefiro primeiro achar aqui o número de moléculas do ácido sulfúrico, tá? Isso aí vai muito de opinião, tá? Porque tem várias formas de fazer esse cálculo aqui. Aí a gente vai pegar o 98 e multiplicar por X e o 200 a gente vai multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. 98 vezes X vai ser igual a 98X. 200 vezes 6 vai ser igual a 1.200. Então, a gente vai ter 1.200 vezes 10 elevado a 23. O 98 que tá multiplicando pelo X, ele vai passar dividindo do outro lado da equação. Assim, a gente vai ter que X é igual a 1.200 vezes 10 elevado a 23, dividido por 98. Fazendo essa divisão, X vai ser igual a 12,24 vezes 10 elevado a 23. Esse número que a gente encontrou, ele é um número de moléculas de H2SO4. Só que acontece o seguinte, esse é o número de moléculas que a gente tem, só que a gente vai pegar esse valor e multiplicar pelo número de átomos que a gente tem no ácido sulfúrico. Observem que a gente tem aqui, ó, dois átomos de hidrogênios, mais um de enxofre, que não aparece nada aqui porque tem um, dá três, mais quatro de oxigênios. Então, no total, a gente tem aqui sete átomos dentro da molécula de ácido sulfúrico. Então, eu vou pegar o número de moléculas que eu tenho e multiplicar ele por sete. Multiplicando esse valor por sete, a gente vai chegar no valor de 85,7, tá? 85,7 vezes 10 elevado a 23. Esse daqui é o número de átomos que nós temos dentro de todas essas moléculas. Eu posso deixar esse valor de notação científica, movimentando a vírgula uma casa para a esquerda. E aí, a gente vai ter o seguinte, né? Y sendo igual a 8,5, a gente pode até arredondar para 8,6, vezes 10 elevado a 24 átomos em 200 gramas de ácido sulfúrico. Beleza? Então, lembrando que essa quantidade de átomos total, aqui, a gente conta átomos de hidrogênio, átomos de enxofre, átomos de oxigênio. Está todo mundo aí. Nós estamos falando átomos apenas de um elemento químico, ok? Bom, pessoal, é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Um forte abraço e tchau, tchau! E aí, tchau!